Um lugar pra que essa luz e não dançar Finalmente vão vir os portões É gente de verdade Eu vou até estranhar Mas como estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Peças de um beijo vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira eu vou donar Não sei se eu sou o som de ar Mas ainda assim que é bem Por uma vez na eternidade Pelo consta só Não posso esperar pra conhecer todo mundo E se eu conhecer um escolhido? É! Vou ver uma noite de galaitá Tenho um vestido especial Um caso e muita sofisticação Então de repente eu vejo alguém Estou bem bonita e também Encher de chocolate até o braço Depois dos rios e conversas Vem do jeito que eu sonhei Nada como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade A magia é diversão Por uma vez na eternidade E eu sei que é muita loucura O romance suspeita Mas o romance fez na eternidade